Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Oração da Manhã. Comece seu dia na presença de Deus. Em nossas vidas, a luz da vossa verdade. Por Cristo, nosso Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Meu dileto ouvinte, que a sua quinta-feira seja ricamente abençoada. Que você possa voltar o seu coração de forma carinhosa a nosso Senhor sacramentado, presente na hóstia consagrada em corpo, sangue, alma e divindade. Presença que Jesus quis manifestar neste mundo quando prometeu que estaria conosco até o fim dos séculos. Deus sempre nos conforta. E o conforto de Deus vem ao nosso coração através de coisas tão simples como a Eucaristia. A presença de nosso Senhor num pedaço de pão. Tão humilde, tão pobre. Mas ali está a riqueza. Esta riqueza que move o nosso interior na direção da grandeza divina de Deus. O céu, a nossa grande jornada, a Eucaristia, é esta força que nos anima na nossa caminhada para o céu. Onde vamos entender tudo. Onde teremos a visão beatífica na companhia dos anjos e dos santos. E aquela adoração, aquele louvor eterno a Deus, numa satisfação espiritual profunda que nunca termina. Nossa vida é passageira. Vivemos estas grandes exigências do nosso testemunho. Pois o mundo se tornou pagão. Nós estamos visualizando um crescente paganismo no mundo que nos assusta. As pessoas sendo desconstruídas na sua humanidade, na sua corporeidade, na sua sexualidade, no seu gênero. E por aí nós vamos percebendo quão difícil, quão desafiador é viver neste mundo, nestes tempos turbulentos. Agora é moda as pessoas dizerem, sobretudo gente mais jovem. Deus existe, Ele é bom. Deus quer que a gente faça tudo o que a gente quiser. E Deus quer que a gente se liberte da religião. Porque a religião escraviza. Ela traz normas, proibições e por aí vai. Volta e meia as pessoas me enviam estes vídeos interessantes. A gente vai tomando consciência do que está passando nas enervaduras sociais da nossa juventude, da nossa sociedade. Realmente é um paganismo assustador. Que envolve a volta aos cultos pagãos. Há tantas práticas estranhas de ocultismo, de feitiçaria e de tantas outras modalidades de comportamentos obscuros. Que marcam este tempo bem localizado que nós estamos vivendo. Que é um tempo de paganismo. Que precisa ser alcançado pela luz de Deus. Para que conversões e corações que estão ali no obscurantismo, no esoterismo, nestas práticas estranhas, no ateísmo, no relativismo, voltem a Deus. O Papa São João Paulo II, se não me engano, dia 3 de agosto de 1993, publicou uma encíclica chamada Esplêndor Veritatis. Que fala sobre a verdade. E nesta encíclica, o Papa fez um grande estudo, uma grande reflexão sobre o campo ético, sobre a vivência da pessoa humana neste mundo. Em busca da sua felicidade, em busca da sua realização. E ali, já naquela época, o Papa nos alertava para o perigo do relativismo. Para esse tempo em que cada pessoa quer fazer o seu tribunal, quer ter os ditames próprios da sua consciência, totalmente desconectados daquele núcleo central que é a verdade. É a verdade que liberta o coração humano. E Cristo é a verdade. Somente Ele pode, realmente, fazer com que o interior do homem caminhe rumo à verdadeira luz. Nós vivemos os tempos esquisitos das trevas. Que foram muito mais ampliados com a realidade sanitária que nós estamos vivendo. Muita confusão no mundo. Muita confusão no mundo também das religiões, da igreja. Nós precisamos ter esta consciência. E no meio destas confusões, o que a gente precisa fazer? Apegar-se aos princípios e fundamentos da nossa fé. Sagrada Escritura, tradição e o magistério autêntico da nossa igreja. Muito cuidado, prezado ouvinte, com os ventos novos, com aparências de libertação, com aparências de solução, que vão aparecendo aqui e ali. A gente precisa ter a firmeza. A nossa fé deve ser sólida. E não podemos abrir mão desta busca da verdade em Cristo. E o grande perigo hoje é tirar Jesus do centro e colocar a pessoa humana. E muita gente já fez isso. Aí é fácil você ignorar a religião, você fazer a sua religião e ter uma vida totalmente devotada a uma falsa liberdade e a busca desenfreada pelo prazer como sendo um caminho que poderia trazer a felicidade ao coração humano. Isso João Paulo II chamou de hedonismo. E os outros papas também têm referido a esta terrível compreensão errônea da pessoa humana que calca o sentido da vida no prazer. Isso empobrece, maltrata e sacrifica a verdade nos corações das pessoas. Vamos à palavra de Deus. O evangelho desta quinta-feira, muito bonito, é a cura do paralítico. É Mateus 9, de 1 a 8. No final do texto da liturgia de hoje, Jesus diz assim ao paralítico Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. No relato, no início do evangelho, Jesus fala a causa da paralisia deste homem. É o pecado. E quando Jesus perdoa os seus pecados, ele toma posse da misericórdia e imediatamente vem a cura. A restauração da vida deste homem. É um tema interessante, porque os que querem abolir a religião diz que o pecado não existe. E nós faremos neste mundo o que queremos e conduzimos a nossa vida do jeito que a gente quer. Essa é uma realidade que está muito presente no nosso mundo. Esse relativismo em que as pessoas querem fazer o que elas bem entendem. A religião não é um peso. O cristianismo não é um peso. Mas é um indicativo, é um caminho que nos ajuda na maturidade da nossa liberdade. Agora, você fazer o que quer, o que bem entende, aí você vai mergulhar o seu próprio ser nesta escuridão. Pois a meta, a plataforma, o foco da vida passa a ser o prazer, as criaturas, as realidades passageiras. E não aquela perspectiva de transcendência de vida sobrenatural que a Sagrada Escritura nos propõe, que nosso Senhor nos exortou a isso, que é a nossa caminhada para o reino eterno de Deus. Muita gente que se diz religiosa nos nossos tempos já não creem mais na vida eterna. É uma religião meramente natural, relacionada à natureza, à ecologia, a tudo isso. E isso é uma fraqueza, porque traz um grande prejuízo antropológico, existencial, moral, para a vida das pessoas. Pois a partir do momento que eu centro o foco da minha existência nas criaturas, abdicando-me do Criador e não caminhando mais para Ele, mas caminhando para as criaturas, é claro que a minha vida vai se empobrecer, porque eu passarei a andar sobre o véu do paganismo. E o paganismo não é capaz de dar o real sentido à vida das pessoas. Imagine estas criaturas humanas, que hoje negam a necessidade da vida moral, que negam a necessidade da vida espiritual transcendente. Como vai ser o fim quando chegar no final da existência, na velhice, no sofrimento, nas limitações, quando o corpo já não ter mais necessidade do prazer? Como vai ser uma vida de grande tristeza? Que Deus nos dê a graça da virtude da religião, da virtude do seguimento, da virtude da fé, da esperança e da caridade. Amém. Senhor Jesus, Deus de amor, juntamente com o ouvinte que ora comigo nesta manhã de quinta-feira, primeiro dia de julho, quero adorar-te, Senhor, na Eucaristia. Tomar posse da Tua presença sobrenatural em nós. Alenta, ó Cristo, nossos corações nesta caminhada contigo para o Pai. Dai-nos a graça de dizer sempre, nós Te adoramos, nós Te bendizemos. Adoramos por aqueles que não adoram. Te amamos por aqueles que não Te amam. Te louvamos por aqueles que não Te louvam. Fica conosco, Senhor. Enche-nos com a esperança do Teu reino. E nos dê a glória do Pai eterno. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenha um abençoado dia e nós nos encontramos novamente amanhã, se Deus nos permitir. E agora que acima do Pai, do Espírito Santo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto